Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, mais um Cafio começando. Cafio com um minuto de atraso, concordo, tá, Eduarda? Fui só pegar água, confesso que foi só esse problema, fui encher um copo d'água para falar com vocês, tá? Semana de começo do Bíblia Libertadores, se Deus quiser, sirene do Pix para já começar o mês de março, de abril. Hoje é 1º de abril, queria falar que tudo que eu falo aqui hoje não podemos cravar como verdade absoluta, pois é o dia 1º de abril, enfim, Cafio começando, live de segunda a sexta de uma às duas, que continuará normalmente no Peru, que vou hoje à noite, chego amanhã de manhã em terras peruanas e espero bons Cafis, tá? Cafis engraçados e com conteúdo, porque, né, sairemos da rotina. Deixa eu dar um salve para quem já está aqui, ó, Marcelo Vitorino está aqui, os 15 mil de sempre, né? Edmundo Dantas, Fábio Pericê, Eduarda Camargo, Thiago Paradela, Douglas Santos, Matheus Marinho, Thiago Rodrigues, a Bia e a Eduarda Camargo já foi, Juan Henrique, Bia Pontini, Gabriel Shalom dos Irmãos Shalom, Gustavo Suter, Henrique Bodarte, Giancarlos, Carlos Souza, me chamam De Braga, tá? Um salve para todos vocês, vamos falar de Fluminense hoje, deixa eu pedir, por favor, deixa o like, estou pedindo olhando nos olhos de você, tá? Deixa o like, se inscrevam no canal e mandem pix aqui para participar, mas principalmente, se vocês esquecerem de fazer essas três coisas, deixem, comentem, façam perguntas e vamos interagir porque isso faz toda a diferença no Cafio, tá bom? Se o meu, só bem, só bem, se o meu pedido, não, não é para deitar não, arrombado, vem, vem, se o meu pedido não, para de ser burro, cara, se o meu pedido não fez vocês ficarem pedindo de horas, dá um pedido para a galera, oi, participem da live, meu pai vai me abandonar e vai ficar até sexta-feira no Peru, e eu vou ficar com saudade do meu pai, olha a carinha de triste que ele já está, tchau, feijão, vamos embora, buiado. Enfim, deixa o like aí pelo feijão área, se inscreva no canal, lembrando que ontem acabou o mês de março e todos os magnatas de março vão concorrer a uma camisa que eu vou fazer o sorteio nessa live, tá? Posso fazer já agora, e aí a partir de hoje, todos os magnatas do mês de abril vão concorrer a uma camisa oficial na última live de abril. Então, então é isso, posso fazer o sorteio logo agora? Ou espera um pouco o sorteio, já conseguiu alguém para cuidar do feijão? Sim, pessoas vão intercalar aqui em casa para vir alimentar o feijão e descer com ele até terça, quarta e quinta. Na sexta eu já estou de volta e posso amar o meu cachorro novamente, tá? Então, dito isso, faça o sorteio agora já de quem vai ganhar a camisa oficial ou espera um pouco? O feijão faz muita carinha de coitado para ganhar comida? Não, essa carinha de coitado é para ganhar pixbia, já se livra logo, faz o sorteio. Farei, nesse exato momento, vou fazer o sorteio. Vou passar os nomes aqui, tá? E vou fazer o sorteio agora de quem vai ganhar a camisa do mês de fevereiro, tá? São vinte números... não. Calma aí que não são vinte números não. Rapidinho. Deixa eu ver se eu não errei uma coisa aqui. Ah, não. Ontem Vitor Gabriel ganhou... são vinte e um números, tá? São vinte e um números. Eu não salvei o nome do Vitor Gabriel ontem, que deu quarenta e um reais e doze, eu acho. Ah, também não muda em nada a nossa vida isso, né? Vamos combinar. São vinte e um números para concorrer à camisa oficial, tá? Só passar para cá. Número um, Roche Reine. Número dois, Lucas Almeida. Três, Júlio Carvalheira. Quatro, Edson Couto. Cinco, João Brandão. Seis, João Brandão. Sete, Diogo Locatel. Oito, Mário Júnior. Nove, Carlos Pires. Dez, Vitor Gabriel. Onze, Célio Azevedo. Doze, Célio Azevedo. Treze, Larissa Rinaldi. Quatorze, Tiago Cecílio. Quinze, Tiago Cecílio. Dezesseis, Célio Azevedo. Dezessete, Vitor Gabriel. Dezoito, Eric Chalon. Dezenove, Antônio Leal. Vinte, Júlio Rossi. Vinte e um, Victor Gabriel. Decoraram quarenta e um e dez, tá? Eu botei quarenta e um e dois, eu não mudei nada não, é só para a minha panilha mesmo. Vou fazer o sorteio agora desses vinte e um números. Todo mundo decorou os números, sim. Então, deixa eu botar aqui agora. Deixa eu só ver uma parada aqui. Só para eu não me perder. Tá, já vi, eu queria ver. Sorteador. Vamos ver quem ganhou a camisa. Lembrando que no mês de fevereiro, quem ganhou a camisa foi o Carlos Pires, direto de Lafayette, Califórnia. A camisa já está na casa da mãe dele. Se eu não me engano, acho que é a casa da mãe dele, que eu deixei lá. E agora vamos ver quem vai ser o magnato. Lembrando só que eu vou viajar hoje e chego na sexta. Eu vou comprar a camisa na sexta e vou entregar na outra segunda, por motivos que eu não vou estar aqui, tá, gente? Então, quem ganhar, espera até segunda-feira. Mas eu já vou comprar agora. Vocês entenderam, né? Na sexta-feira eu já pego a camisa e tal. E o Gabriel, o problema dele, quem está levando o Cafio no mês de abril e março, fui eu, né? Então vamos combinar que eu faço o que eu quiser nesse canal aqui. Mentira, não é bem assim não. Mas deixa eu botar aqui na tela o sorteio para vocês não falarem que eu estou roubando. Valendo uma camisa oficial. Vamos sortear agora a camisa oficial do mês passado, tá? E obrigado a todo mundo que ajudou, tá? Vocês ajudaram pra cacete. Eu nem lembrava direito, mas a primeira live do mês, o magnato é de 500 reais. Foi aquela live pós-recopa, né? Vai ser igual hoje, na primeira live do mês. Um, dois, três e... Pou! Número 15. Então, número 15. Confesso que quem é o número 15. Vou olhar agora aqui na planilha quem é o número 15. E o número 15 é Thiago Cecílio... E acho que é Silva o sobrenome dele. Thiago Cecílio ganhou a camisa oficial. Então deixa eu... Calma, deixa eu colocar... Calma. Thiago Cecílio ganhou a camisa oficial. Parabéns, Thiago Cecílio. Sei que vocês que não ganharam estão com raiva nesse momento, mas faz parte da brincadeira. Então, Thiago, entre em contato comigo por direct para eu mandar a sua camisa, tá? Espero que o Thiago esteja vendo isso. Se alguém conheceu o Thiago, manda mensagem pra ele e tal. Mas ele ganhou a camisa. Vamos ver se eu acho o pix dele e respondo o pix dele aqui. Thiago Cecílio ganhou a camisa do mês de março, tá? A camisa do mês de abril agora está aberta a nova temporada de abril para vocês serem magnatas e concorrerem a uma camisa, tá bom? Os pix não serão divididos? Serão divididos. Infelizmente, essa é a vida, tá? E o atraso apagar ele? Atraso apagar ele. Pô, só apareceu duas vezes. O que que apareceu duas vezes? Então, mas ele apareceu duas vezes e deu... Não, mas volta e me ele tá aqui na live, o Thiago Silva, pô. Aqui eu chamo de Thiago Silva. Aí ele pediu pra trocar pro Thiago Cecílio. Mas ele tá sempre na live. Ele sempre dá a pix, porque do nada ele começou a dar uns pixs altos, né? Então, é isso. Enfim, vamos lá. Assuntos interessantes hoje, tá? Pra gente falar. Já que não tem pix, não tem pergunta nenhuma, né? No grupo. Vocês são de sacanagenzinha. Vamos de... Fluminense anuncia... Fluminense anuncia porra nenhuma. Marcelo Neves. Vamos de toda... Vamos de toda... Toda a historinha, tá? Ontem... Ontem? Acho que foi ontem. Caio Blois, no Trivela, informou que Fluminense... Que Fluminense fechou com a Superbet, se a gente já tinha falado, né? E por 35 milhões... Fixo, 35 milhas. Então, esse é um ponto. Aí, ontem, a gente tinha essa informação. Fiz Cafio ontem, a gente debateu sobre isso. Então, tínhamos 35 milhões. Falamos que é bom os 35 milhões. Ontem eu falei bonito disso aqui, todo mundo, né? Aí, hoje, acordamos pela manhã. Às vezes, as pessoas acordam pela tarde, né? Mas a maioria das pessoas corretas e íntegras acordam pela manhã. Ou então, pessoas que trabalham de madrugada em plantões, em outros empregos, também são íntegras. Mas tem uns vagabundos que acordam tarde sem trabalhar de madrugada. Não sei se é o caso de algum aqui. Mas, às vezes, isso acontece. E Marcelo Neves soltou uma matéria onde o título, tá? Fluminense fecha por 52 milhas. Aí, você clicava a matéria e estava escrito assim. Fluminense fecha por 52 milhões por 3 anos. E dava a entender que o Fluminense fechou por 52 milhões, o tempo total de 3 anos, que é conhecido por 17 milhas por ano. E aí, isso durou uns 20 minutos, onde uma galerinha do Twitter já foi no alvoroço ali reclamar. Com razão. Com razão, né? Ah, o Bernardo é o vagabundo. Aqui é o vagabundo do Bernardo Davi. E aí, logo depois, o Marcelo Neves corrigiu, dizendo que ficou, que estava escrito ali errado, que são 52 milhões por ano. Então, essa foi uma situação que tem. Aí, todo mundo comemorou, soltou fogos, fez dívida. Teve um monte... Se hoje não tiver um pix de 52 reais, vocês são os merdas. Já estou avisando logo, tá? Para comemorar as 52 milhas. Tem que ter 10 pix de 52 reais. E aí, porra, todo mundo feliz. Feliz pra caralho e tal. Aí, o André, do Sentimento Tricolor, ele deu no canal dele, ele destrinchou os 52 milhões. Ele disse que são 42 milhões fixos, 8 milhões por bônus, aí se ganhar campeonato, se classificar e blá, 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 blá. E 2 milhões por ativações, que eu não sei direito o que é ativações. Eu estou deduzindo que seja, tipo assim, pessoas se inscrevendo no... abrindo conta na Superbet. Mas aí, essa parte eu não entendi direito, estou deduzindo. Então, aí, assim, eu acho que vale trabalhar com 42. 42 fixos. É isso. Vale lembrar que, realmente, o André, do Sentimento, ele tem uma proximidade que vazou há pouco tempo, o que é meio normal, tá? Não vi de problema nenhum nisso. O contato direto com o Mário Bittencourt, o presidente. Temos essas informações para a gente trabalhar, tá? Ativações é publi? É, eu confesso que não entendi. Confesso que não entendi, tá? O que eu entendi é que não tem um Pix ainda até agora. Isso é um absurdo. Então, vamos lá. Então, vamos trabalhar com 42, porque 42 mais 8. Bônus é aquilo, né? Bônus, sempre tem o bônus tranquilo, que é o Fluminense se classificar para a Libertadores. É um bônus tranquilo, o Fluminense é bem favorito para se classificar na Libertadores. Mas tem o bônus que é impossível de ganhar, que é ser campeão mundial, ou até difícil ser campeão da Libertadores de novo. Então, tem os bônus mais complicados. E a ativação é marketing. Mas assim, a ativação é mais marketing relativo. O marketing de quê? Porque se for marketing, só uma parada que o Fluminense tem que fazer, são 2 milhões fixos também, né? Porque aí seria o 44 mais 8. Eu concordo com a Duda. Mas vamos trabalhar que o Fluminense está com um fixo de 45 por ano. Se ele não sair ganhando tudo, 45 é certo, né? Se for público, é muito fácil. Exato, é o que eu concordo com você, Sarah. Então, vamos de 45 fixos, trabalhar com 45? Estou certo ou estou errado em trabalhar com 45? Acham justo a gente conversar sobre 45 fixos? 44 é muito bom, é? Não, tu botei 45 porque uma milha do bônus a gente pega, Marco Antônio. Não é possível não ter um bônus tranquilo. Bônus é sempre assim. Tem o Fluminense chegar à final e tal. Bônus tranquilo que a gente vai ficar para a Libertadores. Cara, os tempos mudaram muito. Os tempos mudaram. Falaremos disso. Falaremos disso, Vitor Gabriel. É basicamente o Fluminense liberar o Arias para fazer uma ação de marketing com a Superbet. É, então. Mas são coisas simples de fazer. Então, 45. Vamos trabalhar com 45 que eu vou arredondar. Fluminense sai. Ai, até onde? Feijão. Não. Não. Ele ia cagar no meio da sala. Ele ia cagar no meio da sala. Ele estava rodando. Cara, que arrombado, né? Chegou o primeiro pix. E não é de 52 reais. É de 8 centavos. Mas obrigado. É o dos irmãos Shalom. É o Gabriel Shalom. Foi o Gabriel ou foi o Eric? O Gabriel Shalom deu 8 centavos. Então, assim. A informação que eu tinha é que o Fluminense recebia. E o Gabriel até deu também e tal, né? 9 milhões por ano. Tá? A gente foi de 9 para 45. Então, assim. O dono me jane no tanque. O cara caga na sala. E a família... Casa organizada pra caralho. Então, a gente vai de 9 para 45. Que é o total de 5 vezes mais. Pela minha matemática rasa. É mais ou menos isso, tá? O Gabriel deu 8 centavos e botou. Só pra começar e deixar o pessoal animado. O pessoal não tá muito animado. Talvez o pessoal tá animado e só tá sem dinheiro também, né, Shalom? Mas eu sei que tem uns herdeiros aqui. Dessas 200 pessoas, tem uns 20 herdeiros aqui. Não tem. Pode falar. Pisca duas vezes se vocês não são um herdeiro, assim. Muito. Tem dinheiro na conta só por ter. Pode falar a verdade pra mim. Voltando ao assunto. Caraca, ele sentou meu arrombado ali. Ele sentou no chão. Ele nem queria cagar tanto. Era só pirraça. Voltando ao assunto importante. A gente passou isso cinco vezes. E aí, antes de eu falar dessa evolução, eu quero falar um outro ponto também. Eu não sei. Eu acho que a gente não chegou no máximo ainda de potencial de casas e apostas aqui no Brasil. Trocamos o magnata. Deram 52 centavos. Não, gente. É 52 reais o combinado, tá? A Maria Eduarda Passos Craixete. Bom sobrenome, tá? Eu vou escrever Maria Craixete. Deu 52 centavos. Escreveu. Tá aí seu Pix de 52. Não, ô... 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 Maria Eduarda. É... É 52 reais. Se todo mundo aqui der 52 reais, eu fico rico e vou fazer loucuras no Peru. Prazer boa, né? De falar. Pra animar a quinta série de vocês. Voltando. Acho que é um mercado inclusivo. Inclusive meio já saturado. Eu não sei se tá saturado, cara. Porque quando você vai pra fora, é muito bizarro. Porém, eu acho que o valor de investimento em publicidade tá perto dessa bolha estourar. E aí... Eu gostei de... Tô bolado contigo porque você não me responde no Instagram. Eu não respondo quase ninguém no Instagram, cara. Nem meu pai e minha mãe. Meu pai eu já não falo com ele, né? Eu tenho muita dificuldade de exponder as pessoas no WhatsApp. Vou ter que pagar 350 reais no ingresso do jogo de Lima por sua culpa. Por que que é minha culpa? Se eu te expulasse no Instagram, você entrava de graça no estádio? Nem eu sei como é que arruma o ingresso de graça no estádio. Explica melhor que eu fiquei curioso agora. Voltando. Caralho, tá 350 reais o ingresso? Em Lima? Tá bem que eu sou imprensa, hein? Graças a Deus, eu sou imprensa. 350 reais? Que pariu. Então, assim, achei bom o Fluminense fechar 3 anos, tá? Pode ser que daqui a um ano todo mundo esteja recebendo 100 milhões? É... Iam tentar mandar ingresso pra tu. Quem manda ingresso pra mim, Yuri? Quem ia tentar me mandar ingresso? O que que as pessoas iam me dar ingresso? Nem trabalhar no clube eu trabalho mais. Se a pessoa que mandar ingresso, manda aí. Manda vir aqui em casa e me dar o ingresso que eu te entrego lá. Eu virei agora a Sedex do Yuri, pô. Mas eu entrego. Se alguém me entregar esse ingresso, eu entrego pra você. Não tenho problema de fazer trabalhos de Sedex. Voltando ao assunto. É... Então, achei bom. Pode ser que daqui a um ano todo mundo esteja recebendo 100 milhões. Pode. E aí vai estar todo mundo reclamando que a gente ganha 45. Mas... É... Mas é isso. Assim, acho que vale a pena se fechar esses três anos por 45 milhões fixos. Ali, né? Você quem tá aqui perdido, chegou agora, a gente explicou o 45 aqui, tá? Não tiramos informação do que não. A Bia falou que no site de sócio ainda dá pra resgatar o ingresso por 600 pontos. Aí, Yuri. Entra lá e resgata o ingresso por 600 pontos. Até porque não vai uma galera pra Lima. Vai uma galera pra Santiago. Vai uma galera pra... Pra Assunção. O Santiago vai mais. Cara, eu escrevi 52 reais da Maria Kraschetti, que vi o nome dela errado. Eu rei tudo, tá? Mas o Marcelo Vitorino virou magnata agora com 5,20. Tá chegando. O próximo é 52. O próximo é 52 reais. É aos poucos. É toda uma evolução. E ele mandou. Não quero o Lelê no ataque, fio. Não dá mais. Tem que dar chance a Cauã Elias. Eu sei que o Marcelo Vitorino ele fala brincando sobre isso, tá? Mas eu acho que o Cano joga. O Cano treinou a semana inteira. Acho que o Cano joga. E... Mas eu acho que se ele não jogar vai ser Lelê, cara. E é lógico, né? É... Que vai ser Lelê. Eu vi que tinha 100 ingressos pra ser resgatado. Ô, Yuri, não vão ter 100 pessoas. Pode fazer, pô. É só entrar lá. Não tem 100 pessoas que vão, torcedores sócios que vão, não. Tenho certeza. Queria até que tivesse. Mas eu acho que não vai ter ainda, não. O que aconteceu com o senhor lá? Tava falando com a Phil de ontem. Ele... Ele não carregava mais e o Félix me vendeu o dele pra eu pagar daqui a três meses. É isso. E é... Aí vocês têm que me dar 4 mil reais. Ontem conseguimos 50 reais. Faltam 3 mil 950. Voltando ao assunto. E sobre... E sobre... Cara, eu acho que a gente não cai a ficha o quanto o Fluminense tá evoluindo ano após ano desde a gestão do Mario, né? O Mario pode ser que daqui a dois anos a gente descubra que o Mario ele... Ele batia nos jogadores e... Sei lá, tô tentando pensar uma coisa ruim. que o Mario é o 13 Pro. E... E descobri que ele não era o presente bom. Mas a princípio, cara, o Mario é o melhor presente que a gente já viu do Fluminense. A gente... Leia eu com 36 anos, tá? Talvez o Marcelo Vitorino que tem 57 anos ele viu coisa melhor. Então... É, ele cometeu algum crime. Sei lá. O exemplo foi merda, né? O que eu ia falar? Bater em criança. Mas eu acho um exemplo muito ruim. Aí eu joguei e na hora eu mudei, tá? Então... O Marcelo Vitorino tem 43 anos. De repente ele já viu um presente melhor. Mas é uma evolução de ano após ano ali. A gente... A gente... Se for pro lado do patrocínio a gente... A gente lembra que o Fluminense tava há anos sem patrocínio Master desde a Unimed praticamente, né? Porque os patrocínios Master que colaram só serviu pra gente entrar na justiça. É... O jornalista me pegou, você vendo? Parabéns pra você. E... E aí depois tem... A gente fecha os 9 milhões e todo mundo fica feliz quando a gente fecha os 9 milhões. João Pimentel deu o Pix de 15 reais. Estamos chegando a 52 reais. E todo mundo fica feliz com isso. Só que o tempo vai passando a gente começa a querer mais e exigir mais e tal. E aí já tava todo mundo reclamando. E agora a gente fecha 52 que na verdade vai dar os 45. Já expliquei aqui não vou explicar de novo nenhum mas não sigo atrasado no Cafio. É... Então assim é um grande avanço e outra coisa quando você tem um Master de 45 quando você tem um Master de 9 quando você vai negociar as outras paradas uma galera pede permuta quer pagar baixo já que o Master é 9 quando você joga 52 no Master na hora de você negociar uma homoplata aí já vai ser um valorzinho um pouco maior então tudo isso aumenta o valor da camisa. E se a gente for no campo mesma coisa a gente vem evoluindo ano após ano vou dar um exemplo aqui bobo tá mas por exemplo vou dar dois exemplos quando você vê jogadores como Renato Augusto Douglas Costa Marcelo Felipe Melo hoje pro Fluminense é muito mais fácil de você trazer jogadores esse tipo de jogador tá fácil de trazer pro Fluminense porque o pessoal vê que tá voltando que os jogadores tão satisfeitos tão recebendo em dia os jogadores se conversam então fica acho que o Fred faz um papel essencial em cima disso vou dar outro exemplo Fernando Diniz tá no Fluminense a a ele entrou em 22 né aí jogou 22 quase inteiro 23 e 24 e tá pra renovar até o final de 25 vamos supor que no final de 25 o Diniz saia pra ir treinar o o Albacete que é uma proposta lá ele quer ele quer entrar no mercado europeu e quer treinar o Albacete e vamos supor que o Corinthians tentou contratar o Voivoda que todo mundo ama os 3 milhões porque o Corinthians ganha 120 milhões da Superbet é Superbet não o caralho é Bet vai de Bet mas o Voivoda olhou e falou tô há 3 anos aqui no Fortaleza eu não vou pro Corinthians mas aí quando o Mário liga pro Voivoda e oferece 800 mil mas o Voivoda fala porra mas o o Fluminense é o time que ficou 4 anos com o Diniz ele dá tempo pro trabalho então assim tudo isso faz muita diferença né então o Albacete tá caindo pra terceira divisão foi só um exemplo ruim mas foi só um exemplo então é importante demais a gente ter essa credibilidade e a gente brigando após ano porém vou ler o Pix agora João Pimentel porém a gente tem que continuar cobrando tem que continuar agindo dessa forma claro que não sendo claro que sempre reconhecendo a melhora mas tendo essa cobrança tá o Albacete tá na bad há 15 anos pelo menos eu fico preocupado que vocês sabem como é que tá o Albacete Albacete sei lá João Pimentel botou 15 reais viu a entrevista do Mário no Food Summit incrível que ele já fez pelo clube cara o João Pimentel eu vou recomendar para o senhor ver o Cafio de ontem eu falei muito tempo disso cara é uma entrevista boa é porque o Mário às vezes é meio repetitivo né dando as entrevistas ainda mais que ele já tinha ido no GV né que é o apresentador do Food Summit puta nome de arrombado né sei que que o Summit não é tem a ver e tal mas assim porra Food Summit é um puta nome de arrombado o GV pareceu um cara bem legal o GV né não parece? é um cara gente boa enfim não lembro porque eu falei isso e eu falei disso cara que que assim é o que eu acabei de falar na verdade todas essas coisas o Mário tem feito muito bem o Fluminense claro que tem defeitos o Mário é tem alguns mas assim pra mim tá a galera gritando ah o Mário tem que dar o golpe eu acho nada a ver mas se ele der o golpe tamo aí também só aqui pra jogar tá convimos que você falou Albacete porque lembrou da época do FIFA não cara foi da época do que jogada muito eu ia fazer alguma parada que eu esqueci eu ia falar então já falamos do Superbet já sorteamos a camisa pro Magnata do mês de Fevereiro que foi o Thiago Cecílio o Magic and Junior também é bom cara a gente não tem muito o que hoje hoje pergunto pra vocês hoje qual é o calcanhar de Aquiles da gestão Mário eu acho que eu sei pra onde vou você tem que fazer uma crítica a gestão Mário o que que o Mário tem que resolver é piada tá o que eu falei do golpe piada é piada foi só uma piada nada a ver eu falar isso piada a piada então assim hoje lelê gostei não ter levado a sério o tricarioca ô caralho comunicação e marketing uma galera bate nisso mas eu não acho que a comunicação também não evoluiu não tá onde é que você acha que podia melhorar redução da dívida eu acho que estabilizou a dívida investiu mais tá aí um bom ponto eles passam a mão na cabeça dos jogadores eles se acomodam a gente acabou de ganhar a Libertadores onde é que os jogadores se acomodaram Caio Vaz Fio quando quiser dar exemplo de time pequeno da Europa dê como exemplo pra Fiel é pequeno mas é a cidade que eu nasci nada de Albacete dito isso Diniz pode comandar o Albacete 15 milhões do nada quem que tem 15 milhões do nada tô perdido João Brandão dá pra acampar na porta de Xerém aguardar 72 horas idade dos contratados e aparentemente o vestiário parece que é só dos jogadores cara o vestiário e ser só dos jogadores é uma falácia ponto cara não é certo e assim idade dos contratados é um risco mas tem dado certo nela mas eu concordo mas tem dado certo tô aqui tô aqui só lendo tá comunicação é pouco transparência de parada de lesão principalmente ele tenta blindar o elenco e deixa o torcedor na merda mas assim eu tenho dúvida se o torcedor fica na merda com isso cara é uma dúvida mesmo tá será que o torcedor não fica mais feliz e o elenco tá blindado e o elenco tá satisfeito do que vazar coisas de dentro tem trezentas pessoas assistindo quantas curtidas tem por favor vamos querer dar like né já não tão dando pix já não tão fazendo carinho em mim ainda querem não dar like e o estádio eu achei que todo mundo ia bater o negócio de laranjeiras sabia ninguém bateu laranjeiras é assim é porque uma galera é aquele debate uma galera fala ai saudade de quando o treino era aberto eu queria ver o treino o jornalista podia cobrir o treino mas assim Fluminense clube é bom isso? não é bom entendeu? então eu prefiro que seja bom pro clube o museu ficou bom a voto online é um ponto só que assim o voto online eu concordo com você Bruno Moraes mas o voto online não ajudou ele eu odiava agora que ele ganhou pode falar quem falava que o voto online ajudou o Mário porque se o Mário bota o voto online ia ajudar ele mais ainda ele ia ganhar mais votos ainda o museu ficou do caralho mas eu não fui ainda deveria ir Laranjeiras é inviável ponto final não admitiria isso aqui é foda não, mas dá pra dar uma melhoradinha pra ter um joguinho lá da base do femininos o apelo é menor de torcida não cabe? não é um sonho meu quem fala esse treino aberto jamais gostaria que alguém entrasse no seu local de trabalho é loucura o cara achar que em 2024 assim, não faz sentido eu sei que pro no conceito na parte conceitual é muito legal o jornalista tá cobrindo o treino passar informação pra gente ah, a gente não sabe quem tá lesionado se tá bem ou não mas assim é interessante pro Fluminense esse é um questionamento tem um vídeo lá pros membros do jornada que é muito sobre isso eu e o Gabriel debatendo sobre isso o cara não faz muito sentido o Fluminense tem que se firmar na série A1 e vai ser difícil se não cair esse ano já é bom né imagina o que o cara vai preferir pergunta o Diguinho se ele gostou de tomar porrada lá do campinho ele não gostou a gente acha do caralho como torcedor mó legal pra caralho o Diguinho apanhando e tal mas porra o jogador não gosta disso o jogador não gosta dessa parada a gente gosta treino aberto pra sair vídeo no Twitter do Lele perdendo gol e a pressão aumentar é não tem por que ter treino aberto cara não faz muito sentido isso não é uma parada maneira vocês viajam quando Philips hoje 9h20 da noite vamos para São Paulo aí chegaremos lá 10h20 da noite magnata novo estamos chegando aos 52 reais tá aí a gente vai ficar no aeroporto de 9 não de 10h30 da noite até 4h da manhã por favor mandem eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram mandem perguntas pra lá agora pra não esquecer assim o que eu vou ter tempo livre hoje é putaria entendeu e a outra opção é conversar com Lessa e com Gabriel então assim porra e outra coisa não dá pra ah vai beber no aeroporto vê quanto é uma cerveja no aeroporto eu poderia beber mas se fosse a live igual do dia primeiro mês passado entendeu Bruno Moreira deu 15,98 e virou magnata obrigado por enquanto você está concorrendo na camisa oficial Bruno Moreira torço muito por você torço na verdade por todo mundo eu quero que vocês todos sejam felizes 15,98 o Bruno Moreira mandou aqui e ele escreveu toma um pix pra ficar mais feliz na verdade esse aí eu acho que dá pra tomar uma cerveja acho que 15,98 eu tomo uma cerveja no aeroporto não tomo? 15,98 um chopinho não tenho salavipa eu não tenho salavipa é o bairro de Munique faz um treino aberto é não tem necessidade esse aeroporto tão bizarra água tava 10 reais caralho eu vou pagar 10 não eu vou tomar chopp agora como é que eu descubro alguém descobre o preço do chopp ou da cerveja mais barata no aeroporto em Guarulhos por favor pensei em sair do aeroporto mas como eu vou internacional eu vou ter que chegar tipo assim uma e meia no aeroporto então não tem lógico eu saio 11 pra voltar uma e meia entendeu? paga 130 reais na sala VIP mas é 130 mil 130 do Gabriel 130 do Lessa é muito 130 não é 79 reais um chopp como você vai trocar a terminal sai do aeroporto procura um ambulante mas ali no aeroporto não tem um barzinho ali do lado e o Gabriel não vai querer sair tá? vou continuar lendo o Pix que eu não acabei não Bruno Moreira toma um Pix que eu vou ficar feliz onde acaba Tijuca e começa o Rio Cumprido na rua Engenheira Adel rua Engenheira Adel é Tijuca e rua do Bispo Rio Cumprido é eu acho que a Tijuca começa na rua do Bispo o Rio Cumprido começa na rua do Bispo o cartão de vocês não dá direito a sala VIP o Alan eu devo mais vou falar baixo aqui tá eu devo mais de 200 mil quem é acompanhante sabe o que como é que eu vou ter um cartão de crédito eu não tenho um cartão de crédito o Flucomuna concordou comigo então não é que o meu cartão de crédito não é VIP eu só não tenho o cartão de crédito se eu tivesse o cartão de crédito teria ter chance dele ser VIP talvez ou não mas não tem entendeu então é mais ou menos sobre isso que a gente está falando tua dívida demorando mais que é do Flucomuna pra baixar é opa tá demorando eu não vou pagar não talvez eu pago a ideia é até o final desse ano eu pagar e a jornada tem três meses também não é assim pra caralho a jornada movimenta até movimenta mas é muito cedo ainda vocês estão muito emocionados por isso que o Phil defende o Mário quando fala da dificuldade de baixar é isso e o João Pimentel acabou de esculachar o Bruno Moreira e virou magnata com 16 e 99 é isso briga de pessoas novas deixa eu ler o João Pimentel eu quero ver uma parada ainda hoje eu não posso demorar muito hoje não porque eu tenho que ir para o aeroporto hoje né porque o giro vai ser direto do aeroporto aliás o Marcelo e o pessoal o Marcelo o Mítico e o Igão gostou da intimidade o pessoal do PodPá faltaram com respeito com a gente marcaram a live deles marcaram a a parada às 19 horas é na mesma hora do giro só que o do Marcelo é gravado tá então não tem necessidade nenhuma de vocês verem na hora isso já aconteceu vocês vão ver quando acabar o giro tá bom João Pedro Pimentel deu 16 e 99 eu chuto esse valor na cerveja é menos que isso impossível como é que eu consigo ver o valor da cerveja aeroporto Guarulho restaurantes vou ser chapado do John Kennedy descubra Gru tem um restaurante aqui vou pegar um restaurante qualquer mania de churrasco não dá eu quero um que tenha cara de quinta e chope pizza hut também não dá espoleto não dá o Fridays tem chope posso usar o Fridays como referência o Fridays tem cara de ser caro mas todos são caros tem um bom e caro bar da Heineken eu sei que bar é esse mas eu não estou achando aqui não vou escrever bar da Heineken Guarulhos aeroporto hum não é a live ah não é o nome do restaurante Living Heineken hum deixa eu ver se eu acho o cardápio hum achei 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 chope é esse caralho ah não tem chope a mistura que é mais barato 300ml chuta quanto é que é o chope 300ml chuta 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 quanto é que é o chope 300ml bota na tela bota na tela bota na tela 13 reais 18 reais calma aí calma aí toma 20 não calma aí 20 e 90 olha o chope da Heineken é 21 e 90 o chope de um litro é 68 e 90 caralho é isso então assim cada chope é 20 e 90 vou ler vou de novo aqui ler 20 e 90 cada chope tá aí a informação pra vocês quem quiser pagar um chope vocês sabem pela diferença vai de Heineken tá bom 21 e 90 é vocês tem ideia de algum outro mais barato que tem lá eu posso procurar também aqui paguei 12 numa água uns 16 21 e 90 melhor tomar um litro é deixa lá uma casa deixa eu ler eu explico que tem mais um pix aqui que chegou tá é antônio leal deu um real fio ideia de matéria pro jornada acompanhar a evolução da dívida esse ano depois das bonificações e aumento nos patrocínios é uma boa mesmo tá é uma boa mesmo mas eu não sou eu não sou jornalista eu só vou jogar jogar pro cauan safunça mandar o cauan averiguar isso tá se tu tomar 10 chope vale a pena ir pra sala vip mas a sala vip não é 170 reais não é e outra coisa eu não vou tomar 10 chope nem dá tempo tomar 10 chope não dá se fosse no se fosse no casinha 2,99 daria não é uma boa porque só vai dar pra saber o balanço próximo ano 10 chope é 200 é 130 tá então eu vou pensar nisso vamos assistir a parada dá tempo? vamos assistir a parada do John Kennedy vamos tentar assistir pelo menos que saiu vamos assistir divide um litro com o cauan e o lesso o cauan não vai o cauan não vai pro peru porque a empresa tá começando não dá pra gente arcar com todos os custos ainda de todo mundo mas pra pra ir pra Itaquera ele vai o cauan ele vai derrubar a live vai derrubar a live mesmo ou só vai desmonetizar porque se só for desmonetizar eu vivo do pix de vocês porque 68 reais pra dividir colher essa começa a ficar interessante o arzinho lá e tal 68 reais a gente divide de dois eu e lessa vai dar 35 pra cada um acho que cabe dividir não pitoco vai pra laranjeiras não definimos isso ainda talvez não foi definido isso ainda tadinho do pitoco vocês estão querendo moleza na vida de vocês né a vida nem assim não galerinha calma aí também eu queria levar o pitoco mas deixa deixa a fase mais a frente da libertador vocês acham que a gente tá cheio de dinheiro vocês vocês acham que é assim porra a empresa paga só que parece o lessa o lessa o gabriel dividindo o rodízio falando a empresa paga tal como se a empresa não fosse nossa é eu queria levar o pitoco 45 ó o marco antônio renovou mesmo 45 dividido por dá 3 75 não paga folha pro meio não paga mas dá um alívio né ô marco antônio dá o que vou botar nesses 3 pontos nesses 4 milhões aí por mês a gente pode colocar Marcelo Douglas Costa Felipe Melo e Renato Augusto porra a gente tira esses 4 da folha não tá bom é muito foda a galera achando que o pitoco é um cachorro leva ele é eu hein sabe o que tem que fazer se inscrever no jornada deixarem virarem membro do jornada o membro do jornada tá mal maneiro tá tô falando sério mesmo aliás acho que hoje é dia de sortear os membros do jornada pô lá porra vale muito a pena os vídeos tão maneiros então tudo isso tá valendo a pena isso ajuda e vocês fecharem com nossos patrocinadores também né que dão mó ajuda tipo a Magic milha vai levar a gente se você fechar a viagem pra Santiago ajuda a levar o pitoco entendeu entendeu como funciona os pix deixa vocês ricos sabemos deixa não mas ajuda muito tá Vinícius Alecrim Dourado mandou porra você foi gigante agora tá foi um dos melhores pix já chegou porra você você foi bem eu nem sei o que é isso que você falou aqui mas eu tô felizão obrigado Vinícius Dourado curiosidade deixa com vocês eu vou até olhar não vou olhar nada não pois eu olho voltando ao assunto tem perguntas aqui eu fui fazer a cagada de eu fui parar pra olhar eu não posso eu tenho que aprender a não olhar o whatsapp cara eu abro o whatsapp me perco para um cacete segredinho sim entre eu e Alecrim Dourado e é um problema meu do Alecrim Dourado vocês não tem nada a ver com isso seguimos eu gosto de um povo assim legal entendeu eu vou assistir cara eu vou tentar assistir a parada do eu já vou olhar a DM aliás mandem perguntas pra mim lá no já vi não vi não vi não o Vinicius Dourado me mandou a DM eu vou olhar ele me mandou várias eu nunca respondi eu sou um merda tudo mandou não será que ele está em outro lugar não apareceu pra mim ainda não daqui a pouco aparece ah é porque eu tenho que é porque eu tenho que aceitar né acabei de ver aqui ponto assim eu consigo mandar mensagem agora enfim voltando você gosta de deixar gente curioso isso sim é gosto já foi já vou te mandar no Whatsapp agora só pra vocês perderem de novo não vou abrir o Whatsapp tá vamos voltar será que eu posso assistir a parada do John Kennedy posso né se cair a live acabou a live tá se a live só desmonetizar acontece na vida eu vivo com o Pix de vocês levando que o magnato até agora é o o João Pimentel está concorrendo uma camisa oficial do mês de abril tá bom dia pular de nove pra quarenta e cinco é tipo pular da série C uma piadinha bem merda do Zé Pontes né e pior que o Zé Pontes ele tricolou a piadinha foi bem merda e numa live só pra tricolor eu não vou explicar porque uma coisa que todo mundo sabe né vamos combinar é não vou não precisa vou vou botar a parada do John Kennedy tá se cair a live caiu e aí o Gabriel vai reclamar amanhã mas ok vamos assistir espero que sim vamos tentar assistir eu só pauso quando tiver Pixis por motivos que eu sou interesseiro para um caralho opa calma é que eu tenho que assistir aqui tá para de brigar comigo cara para de brigar comigo Rafael tá pequenininha a tela eu aceitei que no Cafio vale porque eu acabei de almoçar aí além de atrasar a live eu não atraso a live fumo durante a live um cigarro e tá errado não fumem tá um cigarro ou secou não eu queria ter uma pessoa que me ama ninguém me ama ninguém me quer apesar que a gente manda as coisas no direct muito esquisitas que eu fico muito assustado com vocês dá tempo de pegar um docinho para ver pega lá um docinho para ver tá cadê o chocolatinho ah eu não quero chocolatinho mas eu poderia pegar um chocolatinho então eu vou seguir aqui tá vou chorar vou chorar vou chorar vou chorar puta que pariu eu vou chorar todo mundo tem sonho de jogar libertador depois de 3 anos no clube eu fui jogar só agora vocês sabem da tá me ignorando porque porque eu tô te ignorando frigos eu só vi sua mensagem agora não tô te ignorando se acorda a pessoa não te ama às vezes ama às vezes é questão de momentos errados acabei de inventar isso voltando ao assunto aqui eu não sei se eu já contei pra vocês mas na libertadores 2021 eu é porque vai ter pix vai ter um pix de 20 reais agora o Renan alguém vai dar um pix de 20 reais por isso que eu parei na libertadores 2021 eu fui com o time né e o John Kennedy tava e aí eu curiosidade eu já guardei no meu bolso celular e os brincos de John Kennedy pra ele treinar vocês gostaram disso? poucas pessoas já fizeram isso na vida eu já fiz ele foi treinar me deu o celular falou segura aqui pra mim e os brincos dele falou segura aqui pra mim eu acho que o brinco na época não era um brincão muito original usar ou não talvez fosse os brincos meio falsos em 2021 né não isso eu não contei não do brinco eu não contei não já? que merda o que eu vou falar agora eu já contei eu tenho certeza então se o brinco eu achei que eu não tinha contado eu já contei 25 vezes é agora vem agora vem a parte que eu já contei 150 vezes então que é eu falei pro John Kennedy que ele ia fazer o gol ele nem foi relacionado eu fiquei muito sem graça me sentindo um merda mas é porque o John Kennedy não sabia que eu estava falando de dois anos depois eu estava falando da final da Libertadores entendeu? Phil era você o amigo que estava no carro com o carro dele? era eu e teu pai vou seguir aqui tá? seguimos aí a gente tirou o peso de torcedor até dos dos próprios jogadores né? muitos jogadores ali que calma 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 muitos jogadores calma 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 eu tenho uma foto muito boa nesse vestiário eu vou postar essa foto eu não vou postar ainda não mas eu posso mostrar na live pra vocês agora eu posso eu não trabalho no Fluminense eu fui meio babaquinho de tirar foto mas a foto é muito boa vou mostrar pra vocês isso eu não mostrei ainda isso eu tenho certeza que eu não mostrei pra vocês só deixa eu ver se eu acho rápido a foto ah caralho não tá como favorito não filha da puta por que eu não favoritoi essa foto? pô eu queria achar a foto calma calma que eu tô esperando achei 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 respeitem essa foto aqui tá? vou mostrar pra vocês essa foto não é muito boa? essa foto não é muito referência? essa foto é boa não é? quero elogios pra essa foto deveria postar essa foto no feed? deveria né? posso postar essa foto no feed? vou postar hoje no aeroporto poucas pessoas tem uma foto como essa tá? e não é com a mesma camisa essa é da Adidas essa não tem patrocínio nenhum entendeu? mas realmente parece que é mesmo mas não é porque essa tem patrocínio essa aqui não tem não é uma boa foto pra caralho? fala que vocês não tem inveja de criar uma foto dessa fala que vocês não tem muita inveja vou postar essa foto e foda-se né? o Deco não tem uma foto dessa e eu tenho porra ah aqui não tem inveja de o que Eduardo? só uma tragadinha pra ter uma foto dessa? se é uma loucura se não achar maneiro essa foto essa foto é pica se essa foto não merece o pix de 20 reais não de 21 pra pagar um chopp eu sou uma geladeira vou seguir aqui tá? desculpa vou pausar muito aí a gente tirou o peso de torcedor até dos dos próprios jogadores né? muitos jogadores ali que o John Kennedy ele tem uma tatuagem de lágrima? isso aqui é uma tatuagenzinha de lágrima que ele tem? é muito pequenininha né? falaram até com nós falaram que tava até com um pouco de peso meu pré-jogo foi bem tranquilo só mudei a rotina um pouco eu acordei cedo fui tomar café essa frase me pega tá? eu só mudei a rotina um pouco eu acordei cedo essa frase é muito boa ouvindo do John Kennedy vai tomar no cu tem que passar qual o nome da parada pra deixar o cabelo branco de novo que o nervoso dele tá meio amarelado nesse vídeo eu não conhecia essa tatuagem desculpa Bia ela é muito pequenininha as coisas escoveu o dente fui pra preeleção aí já começou né aquele meu foco maior e tal a preeleção foi demorada mas aí depois que eu fui pra preeleção eu tava tranquilo já só dá aquela vontade de jogar né porque aquela coisa é uma luta ele ia falar vontade de cagar a perna parece que tá coçando com vontade de jogar sabia que eu ia fazer o voo acho já o excesso separado de novo o excesso isso e ele mesmo que faz muito eu tive muita infância assim em questão de ficar brincando eu vou chorar eu vou chorar eu vou chorar dentro da minha casa e eu ficava muito dentro de casa qual o nome da mulher dele que todo mundo ama a mulher dele mesmo que vocês dois vocês falam ah quando ele tá solteiro esse papo é chato qual o nome dela mesmo ela aí ó Vivi é Vivi vendo televisão gostava muito de ver desenho Vivi 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 aí minha mãe um dia se estressou com ele aí falou vai pra rua jogar bola vai fazer alguma coisa só fica dentro de casa aí eu fui pra pracinha fui jogar bola primeira vez que eu joguei aí depois eu quis parar mais jogar futebol passava até mal quando deixava de fora aí eu botei na minha cabeça tem que ser jogador eu vou chorar eu vou chorar eu vou chorar tem que ser jogador eles falavam que eu tinha que que ter um plano B era um e um milhão que tinha chance de virar jogador plano B é o caralho que nada no futebol era certo olha, olha, olha caralho que foto pica vocês sabem quem é esse jogador aqui de trás? já foi base do Fluminense não sei se vocês vão lembrar mas vou deixar a live depois eu falo sempre falei que que eu ia ser jogador que não tinha plano B e eu seria um em um milhão e nunca pensei em outra coisa a não ser jogar futebol mesmo eu saí de Minas da minha terra da minha cidade mesmo foi com 11 aí eu fui pra América aconteceu um caso lá nossos grandes ídolos começam a carreira na América guardem essa informação deu uma briga lá aí me mandaram embora falou que que eu não podia ficar lá mais porque eu brigava muito cara, eu tinha muito tinha muito estresse eu era muito estressado fiquei um tempinho sem jogar aí teve uma pelada lá, eu fui jogar os caras me viram jogando a pelada aí eu falei vai fazer teste nesse time aqui aí eu fui fiz o teste fui pra esse time aí que é lá em São João Del Rey social 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 aí eu fiquei lá três meses e fui pro Fluminense cheguei de manhã em Xerém aí olha aí pô cara, esse cara o mais velho aqui não sei se é irmão dele é bem parecido com ele ou são só garotos de Xerém foram apresentar os campos a estrutura do clube pra gente tô vindo jogar num clube gigante tal era a única coisa que passou na minha cabeça caralho que imagem vencei no banco mas ficava aqui ó banco, titular banco, titular banco, titular aí chegou um momento ali do contra o Flamengo na Gave que não tava doatando de um a um eu tava pra entrar puta que pariu quando eu ia entrar tomamos um gol que moleque maneiro né aí entrei no jogo assim o jogo tava meio tenso só que fizemos uma jogada maluca lá cruzaram na área eu cheguei fiz o gol aí comemoramos que a gente sabia que ia ganhar já que nós tomamos mais gol já fazendo outro daniel kaiser na voz esse gol esse gol é sacanagem dele né esse gol não tem um que de de gol do oston contra o vasco esse gol é putaria vamos assistir de novo que eu quero assistir de novo que a live é minha eu faço o que eu quiser eu comecei a fazer muito gol um dois toma ali de novo puta que pariu toma 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 cara ele correu bem pra comemorar essa cara essa live desse dia que ele foi campeão na Gávea é putaria essa live aí eu tava fazendo muito gol no sub-20 era o artilheiro do brasileiro o profissional sub-20 na época não tava na melhor fase e a torcida ficava pedindo pra subir eu e o Gabriel o Gabriel Teixeira era muita gente que pediu o Gabriel Teixeira não era não jogo que eles não podem acertar tudo na vida né não era muito gente que pedia não a gente foi treinar uma semana lá a gente treinou bem aí na outra semana era jogo contra o Curitiba eles falaram que era pra me levar minha roupa de viagem que eu ia viajar aí eu já fiquei me balançado falei caraca será que eu vou jogar aí e tal aí já no primeiro jogo já me botaram no jogo ali no intervalo aí eu fiz um gol calma aí calma aí calma aí que o Gabriel Pontes tá o Pontes hoje tá desafio de mim tá pior que o Gabriel Teixeira é uma boa promessa cara ele não é uma boa promessa não no último ano dele ele joga um pouquinho bem mas ele não tem uma base espetacular não o Gabriel Teixeira não gente não vou nem falar porque eu já falei 150 vezes essa frase frase do Gabriel Teixeira para mim quando eu tava fazendo a série da Fluttevei escrevam aí ele jogou mais como titulado profissional do que na base ele não era titular absoluto na base não gente seguimos tá uma coisa meio louca meio ali do nada porque geralmente assim no primeiro jogo quando a gente vai quase nunca entra né tinha jogador ali que tinha oito temporadas de profissional já aí do nada chamou o moleque Pio vai ter podcast do geante do jogo teve hoje onze horas da manhã é só assistir lá aqui é a primeira primeiro jogo dele profissional aí eu fiquei meio meio tenso e sua primeira experiência do Fluttevei primeiro Flá-Flu aquela ali foi pra marcar marcou acho que a minha vida coisa ali de que todo mundo tava meio apreensivo como é que eu ia como eu ia me sair no jogo se eu ia ir bem se eu ia mal era meu primeiro Flá-Flu só que eu tava muito tranquilo tava muito sei lá tava muito agora eu tava sentindo que era meu dia que eu ia jogar muito aí chegando no vestiário todo mundo muito tenso o pessoal tava me olhando no meio será que ele vai conseguir tipo essa dúvida pô eu falei que ia jogar pra caralho que ia deitar que hoje era tudo comigo mesmo ele é marrento né a gente conseguiu fiz dois gols e geral viu que só viu que eu ia dar conta gol esse jogo é foda né todo moleque que é brabo aí agora eu choro olha a ursinha cara de mal faz a 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 cara de mal ela não fez muito não né não tem como ela fazer uma cara de mal né depois teve uma lesão no 2022 nesse tempo você fica tipo longe ficar longe de jogar como é que é pra você isso? porque a lesão ali em si me afetou porque eu tava bem no meu melhor momento eu tinha voltado a copinha eu ganhei uma semana de fall acho pra depois voltar pro profissional aí fui brincar de bola quebrei o dedo mano uma lesão que era pra durar dois meses ficou quatro foi aquela que ele jogou o campeonato lá na na comunidade e se machuca né aí começou né aquela mídia ruim pra mim todo mundo me falava que a imprensa tem os dois lados da moeda né que ela te levanta 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 mas quando tem que te derrubar ela te derruba fácil não fala pra valentina faz a cara de mal pô meu empresário chegou e perguntou pra mim você tem duas opções ou você fica aí no Fluminense pra conquistar a confiança deles ou você vai pra ferroviária e joga lá você vai jogar sabe disso aí eu falei que iria ir pra ferroviária pra jogar só que no começo foi bem difícil eu tive que ir sozinho aquele aperto no coração foi direto pro Gabriel Marão aí tu tá acostumado a dormir com a tua esposa com o teu filho com a tua filha aí do nada muda você tá dormindo sozinho tá longe não sabe o que que tá acontecendo é ruim aí ali no começo ali foi bem difícil primeira noite quando eu cheguei assim aí deu vontade eu chorei muito muito a primeira vez que eu senti saudade de verdade eu chorei essa parte é difícil de saudade acho que trouxe uma responsabilidade tem que pensar antes de fazer as coisas que era muito intenso a gente não quer isso joga ah vamos fazer tal coisa vambora não pensava meu nome é John Kennedy tenho 20 anos vim do Fluminense é jogo de atacante comecei a treinar não conseguia jogar também tipo tentava fazer coisa que eu achava fácil quando eu tava bem jogando tava ficando difícil de fazer aí no começo assim eu ficava meio desanimado achando que eu não conseguia mais jogar bola mas aí eles fizeram uns amistosos assim um amistoso contra o Corinthians lá no CT deles no Paulista é isso eu fui muito bem aí ali eu vi que eu conseguia jogar ainda eu foquei mais em parte física nessas coisas fiz um bom Paulista mesmo time no tendo caído eu fiz um bom Paulista fiz os meus gols cara só uma observação só uma observação centroavante tem que ser fominha e querer fazer gol né fiz um bom Paulista mesmo time mas tendo caído eu fiz um bom Paulista cara sem sacanagem se ele perde esse gol aqui esse maluco aqui da esquerda aqui ele matava o John Kennedy pô olha isso cara olha o cara eu acertava esse passe aí pro gol caralho olha o Lucas 52 milhões na conta do Fluminense e o Magnata é só 17 reais e digo mais Lucas eu vou ter que ficar 4 horas no aeroporto com o shopping a 21 reais acabei de lembrar que não necessariamente mas e é isso esquece essa parte do shopping que eu falei eu vou ser honesto com vocês talvez eu não vá precisar beber a 21 reais mas é um absurdo não tem um pixie de 52 reais hoje eu achei que ia ter 10 pixie de 52 reais o John Kennedy tinha feito 2 nesse jogo tava com confiança não eu sei mas assim ele pode estar com a confiança mas o certo é tocar essa bola olha da onde ele resolveu finalizar olha o cara desesperado aqui a bola entrou mas caralho fiz os meus gols fiz o cruzamento na direção do John gol eu fiz ir pra lá pra jogar porque se eu fosse pra um time de maior expressão eu iria ser titular eita onde tá o goleiro eu iria começar jogando lá na ferroviária eu sabia que eu ia ser titular eu precisava de jogo de minutagem ferroviária obrigado ferroviária tá todo mundo esperando pra ser o último depois e daqui a pouco foi o momento que eu cheguei joguei tive meu primeiro jogo que eu fiz três gols então foi o momento que eu ele é pica foi o momento que eu precisava a melhor escolha que eu fiz foi o tempo pra jogar não a melhor escolha não pra eu ver que eu tinha nascido a melhor escolha que você fez foi se casar com a Vivi foi ter uma família feliz e e jogar no social e vir pro Fluminense aí depois é a ferroviária ah não e decidi e chutar aquela bola de primeira contra o Boca também aquela ali foi uma boa decisão da sua vida vamos combinar né passou ele parece o Gabriel Amaral ele tem um negocinho difícil de acordar ele né tem que treinar tem que almoçar tem que dormir tem que descansar tem um momento certo pra tu ficar em casa essas coisas pegar a rotina de viagem de novo tem hora certa pra chegar em casa eu vou o dia que eu casar de novo eu vou assistir essa parte aí essa parte é porra muito importante essa parte aqui o dia que eu casar de novo isso aqui vai ser o meu manto eu vou todo dia eu vou sentar e vou assistir essa parte aqui tem um momento certo pra tu sair tem um momento certo pra tu ficar em casa isso aí é importante mesmo na vida do ser humano pegar a rotina de viagem de novo isso aí é importante a galera tem que entender isso aí mulheres e os homens tem que entender isso eu vou errar de novo ela é bonitinha né qual o nome da ursinha a Jonah a Jonah é maneiro para Gil o moleque foi precoce que isso mas demorou a falar o que ela fez olha ela olha ela olha ela e agora a minha filha me deu a fala a primeira coisa papai e mamãe primeira coisa não, mas falou mamãe não falou papai mesmo o cara querendo arrumar uma briga em casa primeiro contato que eu tive com o Diniz depois foi foi por mensagem cara, eu mandei uma mensagem pra ele a mandela não é marcha possível se for eu porra eu faço não é possível é Dioninha que eu tinha mudado que eu ia ficar mais tranquilo e tal eu tava no Rio aí eu falei fala Diniz eu tô vindo aqui outra chance fala Dinoca tô mais tranquilo mudei tô mais focado é bom pra caralho esse personagem dele né essa luta de acordar cedo fala Diniz tô agora mais focado vou voltar pra ajudar Valentina Valentina você vai voltar vou te dar outra chance mas você vai ter que me provar que merece jogar aí e foi tranquilo aí eu falei tá bom aí cheguei lá ele só me cumprimentou não falou nada comigo assim treinava bem tudo treinou treinava bem 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 aí ele não me elogiava não falava nada eu ficava fechadão depois de umas três semanas ele começou a me elogiar começou a falar uma pessoa que nesse momento aí no clube que falava muito comigo era o Paulo né falava pro Teca ele é pica calma conversava comigo era uma conversa até de vou botar aí vou e neta o Jone é pica ai nem 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 o Jone dorme o Jone é velho quem não gosta do Jone tá morto por dentro ele tem um carinho grande por mim um carinho especial ele ficava quase todo dia ele me chamava na sala dele pra conversar ele falava pra eu ter calma que uma hora a oportunidade ia chegar e tal e a Lucilene é desde a base por a Lucilene Silene é assistente social, não é? Ou estou errado? Igual a mãe. Minha mãe era longe, ela de perto, então ela cuidava sempre de mim. Quase tudo para mim era ela que resolvia. Me ajudava em tudo. Eu dava muita força. Estava sempre disposto a me ajudar, conversava comigo toda hora. Todo dia. Me levava às vezes para... Queria me levar sempre em xerém. Queria me levar para fazer as coisas beneficentes do clube. Ter uns projetos que o clube faz. Ela sempre tenta se aproximar muito de mim, da minha família. Com os meus empresários, desde a base foi diferente. Olha o Marcel de Anequina aí. A gente criou amizade e tal. Olha o Gabriel Rodrigues aí. Criou uma intimidade alta. Até briga... As brigas de amigos. Quando briga, aí passa uma hora e já se fala de novo. Falo alto que eu estou estressado. Falo alto com ele e ele me fala alto comigo de volta. Mas depois já está de boa. Eu boto muito em alta. Minha família, óbvio, mas... Sem eles também eu acho que... Acho que eles foram até mais importantes. Se não fossem eles, eu não conseguiria retomar não. Afinal, é questão de honra. Gol é mil. É mil. Gol do título é mil. Vou virar ídolo dessa porra com 21 anos. O Bial, que trabalha na empresa também, que é uma das empresas lá também, perguntou se está ansioso para o jogo e tal. Está nervoso? Falei, não, mano, estou ansioso. Falei, estou tranquilo. Aí falei que o gol ia ser meu e tal. Aí ele mandou, pô. Eu nem sabia. Ele mandou para o Conrado. Conrado. Aí esse áudio espalhou, pô. Conrado foi o fofoqueirinho, né? Coisa de doido esse áudio. No banco de reserva ali, estava foda. Eu achei que ele ia me colocar no jogo no intervalo, igual ele estava fazendo todos os jogos. Mas o time não estava mal, não tinha como mudar mesmo. A gente faz o cano lá. Mas o nosso time... Que saudades, hein? O nosso time não continuou acelerando muito o jogo. Preferiu manter a posse. Aí nessa, os caras começaram a crescer no jogo. Vem o Advi, colei, faz o gol. Bem o roteiro da base mesmo. Ficou quando foi contra o Flamengo. Falei, agora tem que entrar e fazer o gol. Estava aquecendo. A gente fica assim. Aí como está muito barulho, eles vêm apontando e falando. Só que não dá para escutar. Aí ele vem apontando. Aí você fica aqui. Viu? Tipo isso. Querendo confirmar se é você ou não. Que eu estou com um sorrisinho bobo, apaixonado é putaria, né? Cara, ele fala... Você joga para caralho. É para jogar para caralho. O título aí do campeão da América, só um leva. E quem vai levar é a gente. Você vai fazer o gol do título. Aí... Ele passou assim, ficou concordando com ele. Ele vai lá agora. Puta que pariu, hein? Foi bem no início da prorrogação. Saiu o gol já. Lembro que a bola chega no Lima. Eu vi uma revolta, né? No... Barroacho, Diogo. Aí eu procuro o espaço vazio. Aí eu venho de frente gritando. Ele já tinha me visto, mas eu venho gritando muito. Esse ano será contra o Riven no estádio deles. Porra, eu vou morrer se a gente for campeão esse ano de novo. Mas, foda-se, eu não tenho amor à vida. Eu quero muito morrer. Caralho. Não, do jeito que pegou na bola ali, eu já saio correndo. Não ia dar para ele pegar aquela bola nunca. Quando você vê, eu já... Você sabe que essa galera, todos os amigos dele, né? Está todo mundo com a camisa dele ali, né? Todo mundo sabe disso, né? Ele não foi aleatório, não. Esse cara parece um árbitro com a camisa amarela do Fluminense, né? Eu demorei a entender por que um árbitro estava aqui. Eu já estava lá em cima da que bancada, já. Aí eu fui expulso. Aí eu fiquei muito tenso, mano, na hora que eu fui expulso. Muito tenso. Aí eu subi lá para o camarote. Falei em cima, meu maior tempão. Quando estava para acabar o jogo, na verdade. Faltava dois minutos. Eu desci e fiquei lá embaixo. Na porta do campo. Para acabar esses dois minutos, uma demora. Quando acabou o jogo, todo mundo saiu correndo para dentro do campo. Aí foi coisa de... Aí foi... Deu aquele dali. Agora está... Agora é campeão. Agora está mais tranquilo. É um dia foda, né? Cara, às vezes é até meio difícil parar para pensar. É meio louco, né? É tão novo as pessoas se inspirarem em mim. Um monte de pessoa fazendo tatuagem com a minha foto. É assinatura minha e tal. Eu não... Nem... Às vezes nem... Nem penso. Não sei nem o que eu falo agora. Deus me abençoa muito. Me deu uma luz muito grande. Eu precisava ser... Eu precisava ser de um moleque de Xerém também, né? Pelos seus altos e baixos e tal, mas... Moleque de Xerém. Trouxe a taça para casa. Não precisava ser meu mesmo. Precisava ser meu mesmo é foda, né? Olha o Vitorino, olha o Vitorino. Eu quero finalizar o... O que é o você? Olha aí, olha aí, olha aí, ei! Força do urso, eu acho. A característica dele é uma força. Eu era forte também. Sou forte. Acho que combinou. Ah, eu amo esse filho da puta. Não tem como ter ódio dele, não. Ele pode fazer merda aqui, não tem como. Tranquilo. Isso é um porquê? Vou botar o uniforme lá e fazer o que você sabe. E pronto. O que você sabe fazer? Porra. Puta que pariu. Que vídeo pica. Galeria, pra encerrar aí, ó. A galera quer dar os 52 reais no final, todo mundo? Pra ganhar a camisa? É o momento agora. Um dá 52, o dá 52.1. Só vou fazer... Fazer as apostas de ontem que eu não fiz da KTO. Vou fazer aqui agora. Já vou fazer as apostas do jogo hoje, tá? Tem duas apostinhas. Não caiu a live. Verdade, Vitorino. Obrigado. Eu só vi por causa de você, tá? Você mandou antes de começar a live. Aí eu deixei favoritado aqui. Vamos de jogo da Libertadores. Jogo da Liberta. Vamos de Fluminense. Vamos lá. Fluminense. Aí vamos de... Fluminense ganhando. Tá pagando 1.63. Vamos colocar... Vintão. Vintão no Fluminense ganhando. Básico. Básico. E aí eu vou aqui, ó. Eu tô confiante nisso, tá? Nele. Cadê? 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 Aqui, ó. Renato Augusto. Pagando 10 para fazer um gol no jogo. Cinquinho no Renato Augusto. Cinquinho para ganhar 50, tá? Dentro. Aí agora só para brincar. Não, vai ficar nisso mesmo, né? Vamos ficar nisso aqui mesmo. Já foram duas boas apostas. Dá vontade de apostar no Milionários ou Empate. No Milionários ou Empate. Aqui, ó. 1.84. Deu uma vontadezinha. Mas não fiz nada não, tá? Deixei por aí, tá? Usem o cupom Jornada. Que aí vocês ganham 20% no primeiro depósito. Usando o cupom Jornada. E aí você ajuda muito. Lembrando que hoje, às 7 horas, direto do aeroporto, eu, Gabriel Amaral e Vitor Lessa já estaremos lá embarcando. A gente vai embarcar para São Paulo. Acho que é 4 da manhã eu vou para Lima. Sei lá. Sei que a gente chega 8 da manhã lá em Lima. Acordaremos em Lima. Marcelo Vitorino. Eu sabia. Marcelo Vitorino deu 52 reais. Pô, não tem como depois de um patrocínio dele. E digo mais. É porque eu vou acabar a live agora, Marcelo Vitorino. Se eu segurasse, lá ele, ia ter uma galera dando 52 e 1, 52 e 3, 2. Mas a sua sorte é que hoje eu viajo daqui a pouco. Eu tenho que sair de casa daqui a pouco. Eu tenho mais coisas para fazer ainda. Então, essa é a sua sorte. Por isso que você vai ganhar. Porque senão está todo mundo querendo aqui, tá? Não. Acaba. Vou ler as mensagens. Ah, eu vou te mandar a mensagem, olha aqui em Dourado. Agora. Marcelo Vitorino, do 52 reais, botou. Valorize Xerém. Alexandre Jesus titular. Alexandre Jesus... Eu olhando devagar para entrar mais um dinheiro. Alexandre Jesus não vai ser titular. Ele está fazendo a função de flanelinha para o Thiago Silva. Então, é essa a função que ele está... Eu olhando muito devagar. Ele está com a camisa 3 na lista da Libertadores. Agora, o que é realmente estranho é o David Braz não estar ali. Mas já falei isso ontem. Não vou repetir aqui. Que é sobre o David Braz. Já deve estar acertado com algum time. Porque com certeza não foi surpresa para ele, tá? Um Grêmio ou empate não chega não? Hum... Um Grêmio ou empate? Eu não sei. Quanto é que está pagando? Ó, de 2,45? Cara, eu não sei se eu vou comer... Ah, outra coisa, tá? É sério mesmo. Entre lá no meu Instagram e mandem perguntas boas. Perguntas boas, tá? Não pergunta do Peru, não. Tipo... Ai, Phil, você está ansioso para ver o Peru? Essas perguntas são muito ruins de vocês. Perguntas criativas? Entre lá e mandem perguntas. Porque eu tenho muito tempo para responder hoje no aeroporto, tá? Enfim. Queria falar que eu fiquei esperando. Não chegou o Pix de 52 e 1. E aí o Marcelo Vitorino pode comemorar nesse momento que ele começa sendo o primeiro magnata do mês de abril. Eu abraço para vocês, tá? Até hoje às 19 horas. Mandem muitos Pix de 19 e 2 para ajudar a pagar o show pela... Ah, agora é sério mesmo, cara. A parada do Marcelo hoje é gravada. Assistam 8 horas, tá? Vejam, vejam o giro hoje que é importante, tá bom? Valeu e até amanhã. Acho que vai ser amanhã uma hora, cara. Porque é só o tempo de... Eu acho que não vai ser uma hora porque eu não vou ter entrado no quarto ainda. Amanhã tem Cafio, tá? Me acompanhem lá nas redes sociais. Vocês vão ver a hora que eu cheguei. Porque eu acho que eu não vou ter subido para o hotel ainda. Porque lá, uma hora aqui, são 11 da manhã lá. Então eu acho que eu não vou ter subido para o hotel ainda, entendeu? Marcelo Vitorino, magnata de hoje.